Ok, estamos iniciando a partir de agora mais um programa Esporte Geral aqui na tela da sua TV São Luís Rede TV Canal 8 com o seu amigo Ismael Filho e aqui ao meu lado, Carlito Júnior Tudo bem Ismael, tudo bem amigo ligado no programa Esporte Geral Na ressaca das comemorações da Copa das Confederações, é isso Ismael? Beleza, ressaca boa, uma ressaca bacana, esse é o tipo de ressaca que vale a pena a gente ter Até porque a seleção brasileira, todos sabem, foi campeã da Copa das Confederações Gente, hoje nós temos como destaque aqui as informações dos times do Maranhão Que estão na disputa do Campeonato Brasileiro de Série C, Série D E também informações do Motoclube que está se reforçando para a disputa da Série B do Campeonato Estadual Nós temos também, Carlito, informações hoje aqui sobre o Campeonato Brasileiro Tem a saída aí do Paulinho do Corinthians, a saída do Luxemburgo do Grêmio, a chegada do Renato Gaúcho no Grêmio Informações do Flamengo com o Mano Menezes, uma série de coisas Até que enfim voltaram as notícias sobre o esporte, sobre o futebol brasileiro Que afinal de contas estavam sendo tapadas pelo destaque da Copa das Confederações O futebol brasileiro voltou à sua normalidade Beleza, tudo isso você vai conferir já já aqui no seu Esporte Geral Que traz uma informação, preste atenção nessa informação que eu vou lhe dar agora Sobre a sua profissionalização É bom que você preste atenção e que você ligue para o telefone que vai aparecer daqui a pouco no VT Porque você vai ganhar uma bolsa de estudos aí Para poder aprender sobre mercado de trabalho que é uma oferta do curso CMK Confere bem aí e ligue para lá e garanta de imediato a sua bolsa Veja só Atenção, você que está assistindo o programa, atenção para esta notícia bacana, legal, bacana mesmo Presta atenção Ligue agora mesmo para o telefone que está aí e você vai ganhar do curso CMK Capacitação Profissional Isso aqui é o esporte geral que está dando para você Você vai ganhar inteiramente grátis, você não vai pagar nada Um preparatório, um curso preparatório para primeiro emprego Porque tem gente que vai aí tentar um emprego, alguma coisa Não sabe nem como se proceder, se comportar durante uma entrevista, por exemplo Então você vai aprender nesse preparatório para primeiro emprego Você vai ver uma série de informações importantíssimas para você adquirir o seu emprego Então ligue agora para o número que está embaixo E você vai ganhar essa bolsa Mas só vai ganhar quem ligar agora Tá bom então? Ligue e ganhe a bolsa para o preparatório para o primeiro emprego Uma cortesia do programa esporte geral e da CMK Capacitação Profissional Ligue agora mesmo, 3243-4321 Ligue agora E todas as pessoas que ligarem, tá certo? Sexta-feira eu vou fazer o sorteio aqui de uma camisa bacana do esporte geral Uma camisa personalizada do esporte geral Tá combinado? Mas ligue agora O esporte geral apresenta aqui uma excelente oportunidade de negócio para você Mas você vai ter que ligar agora para o telefone que está aí embaixo E pedir as informações e adquirir a sua senha para poder comprar Este carro Maindra, né? Esta picape Maindra, cabine simples 4x4 Completa, ar, direção, vidro Motor diesel 2.2 120 cavalos, ou seja, bastante potente O mais econômico da categoria Turbo interculado Carroceria de madeira Tá certo? Este carro está sendo vendido O valor dele original ia ser 67 mil Mas a promoção do esporte geral traz agora para R$ 62.500 Mas você tem que ligar agora, tá bom? Para poder garantir a sua senha Só vai comprar neste valor de R$ 62.500 quem tiver a senha Tá bom? Então ligue agora Ele também tem essa outra picape Maindra CD, cabine dupla, 4x4 Completa, ar, direção, vidro, airbag Freio ABS, motor diesel interculado de 2.2 120 cavalos Este carro está sendo vendido a R$ 79 mil E o valor dele original é R$ 86 mil Mas para quem tem a senha Que só adquire aqui no esporte geral R$ 79 mil Ligue agora, ligue agora, ligue agora Olá você que está acompanhando o programa esporte geral Eu sou Raimundo Filho Consultor da maior rede imobiliária do mundo A Remax Estou esperando você em nosso escritório Para lhe dar o estudo de mercado E plano de marketing personalizado do seu imóvel Ligue para esse número que está no seu vídeo E agende uma reunião Para conhecer os serviços diferenciados Que só eu e a Remax Prestige oferecem a você Não se esqueça Ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax E vamos lá Dar uma dica especial para você aqui Da nova Colmac A Colmac Home Center Que fica ali na Avenida Guajajaras No São Cristóvão É uma loja gigantesca Maravilhosa Fantástica Tem tudo o que você precisa Dar um passeio Lá na Colmac É quase assim que Um ato de lazer De tanta coisa que você vai achar lá incrível Coisa que você nem imaginava De repente você encontra lá na Colmac Home Center Mas tem umas promoções impressionantes aqui Olha, pisos a partir de 10,49 o metro Tá bom? Pisos a partir de 10,49 Massa corrida 18 litros Incrível 27,90 Massa corrida 18 litros 27,90 Tinta acrílica 18 litros 57,90 Tinta acrílica 57,90 18 litros Isso você se encontra ali na Colmac Home Center No São Cristóvão Dá uma passada lá e confere Quero falar aqui Em especial aqui da Casa do Queijo A Casa do Queijo tem todos os produtos Para proprietários de pizzarias De lanchonetes E também de restaurantes A Casa do Queijo comunica que A partir de 100 reais Faz a entrega em domicílio Tá bom? Então você pode até comprar por telefone Já fazer o seu pedido via telefone O telefone está aí embaixo Você faz o seu pedido Da sua lanchonete Aí do seu restaurante A Casa do Queijo vai deixar até você lá Faz a prestação de contas Tudo direitinho Tá bom? Então não perca tempo Entre em contato agora mesmo Com a Casa do Queijo Ou vá ali No Monte Castelo Na Avenida Luiz Rocha E atenção Você comprando Uma barra de queijo A Casa do Queijo Fatia pra você Você recebe fatiadinho Bonitinho A Casa do Queijo A Casa do Queijo